Só para vocês terem uma noção, em Curitiba, só em Curitiba nós somos cadastrados mais de 200 quilos. Imagina mais de 200 quilos sem ter trabalhado durante 10 meses. Não só por causa do trem, porque não vinha grupo para fazer passeio de trem. Então, só para a minha família eu vou servir um lanchinho para vocês, porém antes, eu quero que vocês observem nesse concreto que eu entreguei para vocês. Aí tem o mapinha. No mapinha ali, no trajeto, tem umas plaquinhas com a numeração. Na verdade, que eu faço, também tem a plaquinha, tem a numeração e a referência de onde nós estamos passando. Então, você poderá acompanhar a nossa evolução no trajeto através desse mapinha. Nós estamos tentando diminuir ao máximo os produtos que causam mal à natureza. Pensamos em fazer de papel ou de papelão, mas geraria muito lixo da mesma forma. Então, resolvemos fazer assim, em aço inox. Aço inox, material para a vida toda, desde que bem cuidado. Traz inscrições do passeio e vem essa hastezinha com uma escovinha na ponta para fazer aquela limpeza interna. Também vem nesse saquinho aqui, bem legal. E custa R$ 33,00. Pode passar, a partir de hoje, a ser o seu personal de cano. Você leva ele com você para onde você foi. Chegou em determinado local, tem alguma coisa para tomar. A pessoa vai te trazer o cano. Água. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.